Olá pessoal que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui e quero agradecer também a cada um de vocês pessoal, pelo apoio, pela confiança que vocês têm pelo meu trabalho. Mais uma vez eu estou aqui na casa do nosso amigo Célio. E aí, como é que tá? Tô bem, Luiz. Hoje eu tô meio esmurecido, parece que eu tô com febre, dor de cabeça e tá muito inflamada a minha coluna. E aí, hoje eu tô esmurecido, mas é assim mesmo, mexe de dia frio, ataca muito. Aí eu tô por aqui, pela gente. O outro vídeo, Célio, que a gente gravamos aqui, né, que você falou que o advogado prometeu pra você que ia dar certo auxílio, a dona Regina, ela viu o vídeo e ficou muito feliz, ficou muito contente com essa ótima notícia, né? Eu tô esperando agora, em maio, ele disse que vai sair, aí tô pelejando pra ajeitar a minha identidade e agradeci a muita gente que me agradeceu, que eu assisti os vídeos e tudo, eles me dando parabéns e pedindo a Deus por mim, agarro de silhão. Se Deus quiser, vai dar certo. Pra não comprar os meus remédios, que eu tô apegada pra comprar os remédios, a injeção, e pagar as contas que eu devo. O bom é que o advogado, ele prometeu que dá certo e a gente espera que Deus abençoe e que dê tudo certo, né? Dê tudo certo, Deus quiser pra não ficar tirando meu dinheiro, pra não comprar os meus remédios, que eu necessito dos meus remédios. Pra você que tá chegando agora, o nosso amigo Célio é um pai de família, que há muito tempo ele não pode trabalhar por conta de problemas de saúde, tem hernia de disco, ansiedade. É, tô atacado muito agora da ansiedade, porque eu não posso derrer, aí eu tô derrendo. Aí me preocupe mais. Mas se Deus quiser, vai dar certo, Deus quiser. Graças a Deus que tem muitas pessoas boas no mundo e depois que a gente começamos a gravar com a família do Célio, graças a Deus a gente conseguimos ajudar bastante, né, Célio? Graças a Deus, meu bom Deus, os filhos de Deus que reem o seu trabalho e que me reem, tem me ajudado muito. Graças a Deus, meu bom Deus. E hoje eu quero repassar pra você mais essa quantia, gostaria que você conferisse aí. A dona Regina de Campinas, São Paulo, mais uma vez ela fez essa contribuição e pediu que eu repassasse pra você. Muito obrigado, dona Regina, muito obrigado. Que Deus nos dê muita saúde, muitos anos de vida. E você é a minha segunda mãe. Obrigado por tudo que você faz comigo, dona Regina. Que eu nunca vou morrer, nunca mais no mundo eu esqueço o que a senhora faz comigo. Obrigado, dona Regina. E a todos que assistem meus vídeos, que me ajudaram, que sempre reem meus vídeos ainda. A todos que votaram parabéns, porque tá dando certo o meu auxílio. Obrigado por todos que vocês reem meus vídeos. É isso aí, pessoal. Mais uma entrega feita. E eu tenho certeza que esses R$100 vai ajudar, né? Eu vou mandar comprar meus remédios. Me tem lá pra comprar um bocado dos meus remédios. Hoje ainda eu vou mandar comprar um bocado pra gente. Eu me sinto muito feliz em poder participar de alguma forma. Em poder ajudar. Não só a família do Célio, mas todas as famílias que a gente vem apresentando aí no canal. Através de vocês, pessoal. Porque eu conto, eu mostro a história das pessoas. Mas vocês é quem nos ajudam a seguir com esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo. Eu vou finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, Célio. E aí E aí E aí